Ah, que conveniente. Temos connosco um dos maiores cientistas climáticos portugueses aqui no programa, neste momento. É o doutor Filipe Duarte Santos. Não é conveniente isto? Boa noite, Sr. Professor. Muito boa noite. Sr. Professor, acha que a maior parte dos países vai conseguir cumprir as metas de 2030? Esta é a pergunta que queremos saber. Bom, isso é uma pergunta, enfim, muito importante, mas difícil de responder. É importante salientar que temos um mundo a duas velocidades, porque temos 20% da população que são países com economias avançadas e depois temos cerca de 80% que são os países em desenvolvimento e aí as coisas estão muito diferentes, porque as emissões estão a crescer, as emissões de gases com efeito de estufa estão a crescer de uma forma muito acentuada e é necessário haver solidariedade no mundo entre os países com economias avançadas e os restantes para que todos, todos, efetivamente, contribuam para procurar resolver este problema que tem características globais. É um problema global. Sr. Professor, ainda vamos a tempo de não termos de lidar com as consequências das alterações climáticas ou usando o termo científico, está tudo lixado? Quer dizer, complicado. Bom, repare, é tudo uma questão de tempo. As alterações climáticas vieram-nos chamar a atenção de que aquilo que uma geração faz agora tem uma grande influência sobre aquilo que se vai passar daqui a 50 ou 100 anos. E enquanto que na parte da mitigação Portugal está a fazer um bom trabalho, nós temos uma componente de energias renováveis na geração de energia elétrica, que é muito boa, mas no que respeita à adaptação, a adaptar o nosso país a esta mudança climática, a fenómenos extremos, aí temos, de facto, ainda um grande caminho a percorrer, por exemplo, na questão dos incêndios florestais e rurais e, portanto, há muito a fazer no domínio das florestas, no domínio da agricultura, também adaptar a nossa agricultura e também no domínio das zonas costeiras, onde temos problemas que neste momento são sobretudo devidos à erosão, mas também já começa a sentir-se o efeito da subida do nível médio do mar, que já subiu 20 centímetros desde o princípio do século passado, mas que até ao fim do século irá subir bastante mais, enfim, da ordem de 80 centímetros até possivelmente 1 metro e, portanto, temos que tomar decisões que, por vezes, não serão fáceis. O Sr. Professor, tantas perguntas para lhe fazer, mas, de facto, o nosso tempo está a terminar. Mas, antes de irmos embora, já agora perguntava-lhe Oh, Sr. Professor, qual é o seu passatempo preferido? É procurar orquídeas silvestres em Portugal, espécies que são relativamente raras e, enfim, caçamos, caçamos imagens dessas orquídeas. Muito obrigada, Sr. Professor. Uma boa noite para cima. Salve-nos para o Sr. Professor, por favor.